A participação de vocês hoje com a gente aqui no Jornal da Justiça. Em março do ano que vem, os tribunais regionais federais vão completar 25 anos de funcionamento. Eles foram criados com a Constituição de 1988 para julgar em segunda instância os processos que envolvem a União. No TRF da Segunda Região, que abrange o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, as comemorações já começaram. No plenário do Tribunal Regional da Segunda Região, o desembargador federal aposentado Paulo Freita Barata apresentou o símbolo comemorativo dos 25 anos de instalação da corte na capital fluminense. O magistrado também entrevistou o ministro do STJ, Arnaldo Esteves Lima, um dos primeiros integrantes do tribunal. Esta foi a primeira de uma série de conversas organizadas para resgatar a história da instituição. É o projeto Pioneiros. É a história, a história dos nossos empates, das nossas dificuldades, das nossas impressões, que vão formar o alicerce sobre o qual essa casa vem sendo edificada. O tribunal foi instalado e, ao longo do tempo, vem cumprindo, como todos nós sabemos, a sua missão de distribuir justiça na segunda região, compreendendo o Rio e o Espírito Santo e os seus magistrados, desde os primeiros até os atuais. E, com certeza, os que virão têm cumprido com absoluta exação e dignidade o seu mistério de distribuir justiça nessa região. A principal meta do projeto é criar um acervo com depoimentos históricos para pesquisas futuras. É importante, é essencial destacar o papel que cada um dos membros, os primeiros membros desse tribunal tiveram na composição, na instalação e no funcionamento exemplar que, até hoje, nós temos tentado cacelimento. E assim nós encerramos mais esta edição do Jornal da Justiça. Outras notícias do Judiciário você terá logo mais, às seis e meia, no JJ Segunda Edição. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri